Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo. Se você é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Família, vídeozão de hoje, vou tá mostrando pra vocês os novos modelos de bonecos que minha esposa tá fazendo. Isso mesmo, que boneco, Jarlson? Pra quem me acompanha de muito tempo aqui no YouTube, sabe que a minha esposa faz tias de pássaro, de azulão, golinha, galo de campina, enfim. De qualquer passarinho, galera. Ela tem esse dom. Consegue fazer e detalhe de papel, tá? Por incrível que pareça. Então, quem me acompanha de mais tempo, já viu, já trouxe vários vídeos aqui. Aliás, tem até um que eu trouxe com ela, a gente ensinando a fazer. As tiazinhas, né? Os bonecos pra ensinar o pássaro a pegar no pé, enfim. Pra pegada livre, beleza minha família? E como ela tava sempre fazendo, ela aperfeiçoou ainda mais esses bonecos, galera. Que em casa é assim, o homem se responde em gaiolas artesanais. E a mulher se responde em tá fazendo aí esses passarinhos, essas réplicas, bonequinhos de pegada livre, enfim. Ela faz todos os modelos de pássaros, galera. Basta só mostrar uma fotozinha pra ela, que ela faz. Então, como ela já vinha fazendo há muito tempo, ela agora tá fazendo de outro jeito. E eu vou falar pra vocês, galera. O acabamento tá ficando impecável, minha família. As réplicas, os bonecos, tudo, família. Tá ficando bastante realista. Então, se o pássaro tiver em ordem, com certeza vai tá pegando. E já vai tá aprendendo aí a tá pegando nos pés. Então, vou tá mostrando pra vocês agora a evolução, né? A diferença. Eu tenho um aqui que já faz um tempinho que ela fez. Que era o jeito que ela fazia anteriormente. E agora, eu tenho outros que ela terminou há pouco tempo. Acho que ela terminou ontem, se eu não me engano. Que é os modelos atuais. Vocês vão ver aí a grande diferença. Então, acompanha o videozão. Então, bora lá, rapaziada. Eu vou tá mostrando pra vocês. Vamos começar primeiro aqui com esse azulão, tá, galera? Esse azulão é dos mais antigos, tá, família? Então, ela fazia de papel. Papel e cola. Fica duro, galera. Fica igual uma pedra, ó. Tá vendo, ó? Então, esse aqui é o modelo antigo, né? Que ela tava fazendo. Vocês podem ver, ó. Que o papel não ficava bem lisinho, ó. Tá vendo, ó? Não ficava 100%. O acabamento não ficava perfeito. Ficava esses amassados aqui, tá vendo? Mas, ainda assim, eram uns bonequinhos top, né, galera? O rabinho ainda era de arame. Aqui tem um arame, né? E aqui é mais papel por cima. Papel e cola. Fica muito resistente, família. Então, ela já fazia uns bonequinhos top anteriormente. Mas, vou mostrar pra vocês agora o novo modelo que ela tá fazendo, hein, galera? Esse outro aqui eu ganhei no dia do meu aniversário. Ela sabe que pássaro pra mim é golinha. Eu curto bastante. Tem paria não, galera. Muitos aí gostam de papagapim, de coleiro. Meu pássaro predileto é o golinha. Então, ela fez isso aqui. É só de papel também, galera. Tudo que vocês estão vendo aqui. Só as folhas que tem um aramezinho aí, ó. Na parte do meio. O resto é papel. Papel, inverniz e tinta. Então, ó. Vocês podem ver que ainda ficava amassadinho, tá vendo, ó? Mas, tá invernizado. Todos eles, tá, galera? Então, esse aqui era o modelo anterior, né? Que ela fazia. O modelo mais antigo. E agora, rapaziada. A mulher lançou os brabos, viu, família? Se liga só nessa ischia, família. Perfeita, galera. Realista de verdade. Se o pássaro tiver em ordem, não tem como não pegar, família. Se liga nesses golinhazinhos. Ela já terminou dois. Já estão encomendados. Tá, galera? Esses aqui já tem destino já. Mas, olha que top, rapaziada. Azinha de borracha. Rabinho de borracha também. Pezinho. Se liga só, galera. Nesse acabamento aqui impecável. Tudo lisinho, ó. Invernizado. Olhinho. Essas pintinhas brancas que o golinha tem na parte do rosto, né? Olha que top, rapaziada. Então, vocês já conseguem perceber que esses amassão aqui de antes, aqui já não tem mais, família. Ela agora tá meio que usando biscuit. Ela começa com papel e depois entra com o biscuit, faz uma camada e fica assim, rapaziada. Bem lisinho. Teve uma massa aqui que deu errado. Ela foi tingir a massa, mudar a cor, né? Pra tá fazendo outra coisa. E aí, deu errado. Ela pegou e aproveitou nesses passarinhos aqui. Fez as camadas de papel e aí cobriu com biscuit e ficou assim, rapaziada, ó. Top demais. Tem dois aqui, ó. Esses dois aqui tão encomendados também. São galos de campina. Falta lixar. Ela passou a camada de biscuit e passou meio que um prime. Se eu não me engano, o nome é esse. Aqui em cima. Ela vai lixar de novo. Que é pra poder tá pintando. E o acabamento ficar assim. Vou tá mostrando pra vocês lá no meu Instagram quando tiver tudo pronto, tá, galera? Esses aqui já tá tudo encomendado. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Teve uma grande diferença na minha opinião, família? Tá impecável. Tá bastante realista, família. Esses pássarozinhos aqui, se o pássaro tiver em ordem, não tem como não pegar, galera. Não tem como não vir pra cima pra tá se pegando com um passarinho desse. É, a gente sabe que quanto mais realista, melhor. Porque muitas vezes a galera pensa que o pássaro tá vindo pra se pegar com o boneco. Só que o boneco não é tão realista. Na verdade, o pássaro tá vindo mais se pegar com o dedo do criador. Então, aqui não, galera. Então, procurem tá ensinando o pássaro de vocês com chias realistas. Essas chias assim, ó. Tá vendo, ó? Tem uma galera aí que faz uma chia top também. Galera trabalha super bem, família. Então, ela tá sempre se aperfeiçoando e tá fazendo essas aqui, família. Se liga no rostinho desse golinha, galera. Top demais, viu? E ainda tem mais em andamento, galera. Eu vou tá mostrando tudo lá no meu Instagram. Então, já me segue. E, aliás, minha família, queria agradecer a cada um de vocês. Já somos 50k lá no Instagram também. Muito obrigado. Primeiramente, adeus. Segundo a vocês que estão fortalecendo o meu trabalho. Só tenho a agradecer, tá, galera? A família já é 50k lá no Instagram. E já estamos caminhando pros 70k aqui no YouTube, hein? Então, muito obrigado a todos. Rapaziada, revirando minhas coisas ali por dentro. Ainda consegui achar esse aqui. Esse aqui foi um dos primeiros que ela fez. Bastante feinho. Ela não queria nem que eu mostrasse pra vocês, tá, galera? Ele ficou dessa cor porque, infelizmente, como era pra mim, né? Eu peguei e meti um verniz que não era em color, rapaziada. Aí o bicho ficou todo... Ficou essa bagaceira que vocês estão vendo aí, ó. Parecia um tubarão, não era, minha família? Ô, bichinho feio. Esse daqui, eu tenho que confessar, rapaziada. Não tava tão top. Ela não queria que eu mostrasse a vocês, mas... Tô mostrando que é pra vocês tirarem aí as conclusões, né? Vocês verem aí a grande diferença desses aqui de antigamente pra esses que ela tá fazendo agora, rapaziada. Não tem nem comparação, meu. Então, rapaziada, antes... Lembrando que ele tá mais feinho porque eu errei o verniz, tá, família? Como era pra mim, ó, vou envernizar de amarelo mesmo. E não dá nada, não. Então, antes, rapaziada, esse aqui. Esse outro aí também. E agora, esses aqui, minha família. Se liga só. Cheios de qualidade, hein, rapaziada? Realista demais, minha família. Até eu fiquei impressionado, viu? E olha pra mim se impressionar com alguma coisa. É difícil, viu, galera? Não é porque é minha esposa, não. Mas tem que admitir, rapaziada. Ficou top, viu? Esses aqui, acabamentozinho impecável. Então, é isso aí, minha família. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Em breve, vou programar um sorteuzinho, uma açãozinha. Não sei, rapaziada. Vou colocar esses bonequinhos aqui pra vocês também, tá? E lá no Instagram, rapaziada, eu vou tá... Ela, na verdade, né, vai tá fazendo por encomenda logo em breve. É só ela terminar umas encomendas que ela pegou aqui. Tem um bocado, família. Encomendado já. A galera caiu em cima. E aí, depois, quem quiser tá encomendando, chama lá no Insta, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Tamo junto. E é nóis, família. Muito bom. Música 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 Tchau. Tchau.